Mais informações então sobre as campanhas, agora bastidores, porque a campanha petista quer fazer, gente, um ato, escutem essa, um ato de apoio a Lula com ex-candidatos à presidência da República. Como, quando, de que jeitão, o Caio Junqueira conta pra gente. Oi Caio, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Manalisa, boa noite a todos. Vamos lá. Integrantes aí da coordenação da campanha do Lula se ocuparam nessas últimas 48 horas, mais ou menos, com uma tentativa de reunir o maior número possível de ex-candidatos à presidência da República para um ato de apoio ao Lula nessa próxima segunda-feira, pela manhã, aqui em São Paulo. Qual que é o objetivo? Reforçar a ideia de uma frente ampla pra viabilizar a realização de um voto útil e tentar ganhar a eleição no primeiro turno. Um dos que lideram esses contatos é o coordenador do programa de governo, Aloysio Mercadante, que fez alguns telefonemas nessas últimas horas. A previsão inicial é que esse ato ocorra na segunda-feira, às nove e meia da manhã, no escritório político aqui em São Paulo, no bairro de Higienópolis. Quem foi contatado nessas últimas horas? Por exemplo, Henrique Meirelles foi candidato pelo MDB em 2018, Cristóvão Buarque foi candidato pelo PDT em 2006, Luciana Genro foi candidato pelo PSOL em 2010 e João Goulart Filho, que foi candidato pelo PPL em 2018. E todos sinalizaram que sim, estarão neste ato. Além deles, quem vai estar lá de ex-candidato a presidente da República também? Já tem o Geraldo Alckmin, que foi candidato em 2018 e é candidato a vice nesse ano. Fernando Haddad, obviamente, também estaria lá candidato em 2018 e talvez o principal aliado do Lula hoje no Partido dos Trabalhadores. Guilherme Boulos também integra a chapa, foi candidato em 2018. E a Marina Silva, que essa semana declarou apoio, foi candidata pela rede em 2018. Só que tem um porénzinho aí. Petistas e aliados têm encontrado resistências em parte deste grupo de ex-presidenciáveis. E eu cito aqui José Serra, que foi candidato pelo PSDB em 2002 e 2010, é senador da República e é candidato à reeleição. Além dele, Heloísa Helena, candidato pelo PSOL em 2006 e Eduardo Jorge, que foi candidato pelo PV em 2014. Eles rejeitam qualquer declaração de apoio ao Lula agora em primeiro turno. O Serra e o Eduardo Jorge, por exemplo, apoiam a Simone Tebet, enquanto a Heloísa Helena, que é candidata a deputado federal pelo Rio de Janeiro, apoia Ciro Gomes. Aqui para a CNN, o Serra mandou um vídeo no qual ele rejeita apoiar o Lula no primeiro turno. O que disse o Serra aqui para a gente na CNN? Abre aspas. Ele falou o seguinte. Dizer que vou apoiar Lula, ainda mais pelo voto útil, é pura fake news. É o PT sendo o PT que pensa que democracia vale só se for para eles. Minha candidata é Simone, minha amiga, mulher honesta e competente. Procurei a Heloísa Helena também. Ela me disse que alguns apoiam Lula, outros, como eu, ela no caso, apoiam Ciro. E ela também me encaminhou uma resolução da rede do partido dela, no qual libera os integrantes do partido para apoiarem Lula ou Ciro. Para exemplificar, Marina está apoiando Lula e ela, Ciro Gomes. E o Eduardo Jorge, conversei com ele agora à noite, me disse que apoia a Simone Tebet. Eu perguntei em um segundo turno. Ele falou, ó, não é eventual segundo turno, segundo turno é segundo turno e não me respondeu.